Maria, Inimizade, Porfias, Glória a Jesus, Iras, Glória a Deus, Inveja, Bebedice, Glória a Jesus, Gluto Maria, Aleluia, essas coisas, Aleluia, Adutério, Aleluia, tudo isso é coisas da carne, e tudo isso, Aleluia, nós queremos, Aleluia, fazer, né? Nós não queremos ser guiados pelo Espírito Santo, como é, Aleluia, que nós temos que deixar as coisas da carne, Glória a Deus, buscando o Espírito Santo para nossas vidas, andando, Aleluia, no Espírito Santo, Glória a Deus, matar a carne, quer dizer isso, Aleluia, buscar o Espírito Santo, para que nós não venhamos, Aleluia, desses desejos de fazer coisas erradas, Coisas que não agradam ao nosso Deus, Aleluia, muitas vezes é isso que nós queremos, Aleluia, porque sabemos que as coisas do mundo são muito fáceis, a porta é larga, Glória a Jesus, então tudo pode fazer, mas no Espírito Santo não, É verdade, Senhor, Aleluia, até o céu, Aleluia, não podemos fazer tudo o que a nossa carne pede, né? É verdade, Senhor, Glória a Deus, Se o Espírito Santo diz, vai pra cá, a carne diz, vai pra cá, Glória a Deus, Então que nós venhamos seguir o Espírito Santo, Glória a Deus, Aleluia, E nós venhamos dar o vivo, Aleluia, para o inimigo, né? Que o inimigo, ele quer do nosso mal, todos os dias, Mas o Senhor Jesus não quer, Aleluia, Aleluia, é verdade, O Senhor não quer que nós venhamos, Aleluia, se desviar dos caminhos santos de Deus, Aleluia, Mas o fruto do Espírito, Aleluia, Vem dizer aqui na palavra do Senhor, Aleluia, Tudo do Espírito, Aleluia, no 22, É amor, gozo, paz, Logaminidade, Benignidade, Bondade, fé, Mansidão, temperança, Contra essas coisas não há lei, E os que são de Cristo, Aleluia, Crucificarão a carne com as suas Paixões, Glória a Jesus, E concupiscência, Aleluia, Porque se nós formos a Aleluia do Espírito Santo, Aleluia, Nós vamos crucificar como? Aleluia, buscando a presença do Espírito Santo para nossas vidas, É verdade, Senhor, Glória, Nos comprometendo, Aleluia, A cada dia mais o Senhor Jesus, É verdade, Glória, Santo Deus, Porque é assim, Aleluia, Que nós vencemos os desejos deste mundo, Aleluia, Sabemos, Aleluia, Que o fruto do Senhor Jesus é amor, É paz, Aleluia, Logaminidade, Benignidade, Glória a Jesus, Aleluia, Sabemos que o amor é um dos primeiros mandamentos, Glória a Jesus, Glória a Jesus, Glória a Jesus, Aleluia, E a palavra do Senhor diz, Aleluia, Que nós devemos amar uns aos outros, Assim como Cristo amou a igreja, Verdade, Senhor, Podemos amar o nosso próximo, Como a nós mesmos, Aleluia, Eita, Glória, É verdade, Senhor, Será que o que nós queremos para nós, Nós queremos para o irmão, Para o vizinho, Para o parente, Glória a Jesus, Muitas das vezes, Na carne mesmo, Nós não vamos, Aleluia, Alcançar isso, É verdade, A carne é perigosa, Glória a Jesus, Verdade, Senhor, O nosso desejo carnal, Aleluia, Muitas das vezes, Nós queremos uma coisa para nós, Mas nós não queremos para o nosso irmão, Nós não queremos, Aleluia, Para o nosso inimigo, Glória a Jesus, Então, Se nós pensarmos desse jeito, Aleluia, Nós não vamos alcançar o céu, Verdade, Senhor, Nós não vamos alcançar o nosso inimigo,